Com seu computador. Perda de pacote com a internet pra fora, tá ligado? Tanto é que eu consigo mensurar sua fact-loss pelo TS, tá ligado? Ai! Ai, 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 ai! Ai, velho. Você é o orgulho da profissão. Caralho, foi criminal isso aqui, mano. Tá louco. Mariu, velho. Pera, eu errei o passe Pode vir Até hoje eu só vi o Pedro pegando um triple reserve, cara Ai, 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 mano Eu tô quecido, viado Cara, e você tá pegando o lado contrário, né? Sim Você é direito também, né? Sim Nice, coloque Crack, deu mesmo Crack, deu mesmo